A negação da afirmativa... Galera, o que eu acabei de te ensinar aqui, sem te falar, é o que nós chamamos de método 250, tá bom? Mas o que é o método 250, Renato? É um método muito, mas muito, mas muito poderoso, que só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Mentira! Verdade, por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que o problema quer. E uma grande dificuldade do aluno é saber quando é negação, quando é equivalência. Com certeza você já passou por isso, né? E eu tô aqui pra acabar com isso. O método MPP, nós criamos o método 50 dentro dele pra isso. Por quê? A questão ela sempre vai falar. Por isso que a gente sublinha. Aqui, ó, ele falou a negação da afirmativa me caso ou compro sorvete. Ó, é negação do ou. Aí é só botar o método em ação. Apenas siga o método. Lembra disso. É só você seguir o método. Show de bola? Com certeza você ficava com muita dúvida, porque você aprendeu. Ah, a negação de tal é equivalente a tal. Botou as duas palavras juntos. Sendo que o raciocínio lógico tem a parte de negação e tem a parte de equivalência. E gerou uma dúvida na tua mente, não foi? Mas isso vai acabar. Por quê? Se falar negação, galera, eu tenho que usar a negação. E no método MPP, como é que a gente faz pra negar o ou? Vamos recordar? Troca um pelo outro e nega tudo. Então vamos lá. O ou, primeira coisa. Eu vou tirar o ou. E vou botar quem? O e. E agora eu vou negar tudo. Me caso. Vai ficar não me caso. Vou botar aqui. Não me caso. E compro sorvete. Vai ficar não compro sorvete. Pronto. Não compro sorvete. Tá aí a resposta. Só isso. Tá bom? Não me caso e não compro sorvete. Qual é a letra correta disso, galera? Não me caso e não compro sorvete. Cadê a resposta? Aqui, ó. Letra C. Marco o V da vitória. Não me caso e não compro sorvete. Acabou. É só isso.